Fala aí galera, beleza? Finalmente vou fazer um Raw review e vamos falar do Raw de ontem, que foi muito bom. Primeiro a gente teve o Paul Heyman e o Brock Lesnar falando sobre o Seth Rollins e tudo. Chega o Seth Rollins com o Kane e falam que vão assinar o contrato à noite no final do Raw. Dean Ambrose e Bray Wyatt. Antes de começar o Roman Reigns chega por trás do Wyatt, começa a bater, 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 bater muito no Wyatt. Aí depois que ele bate no Wyatt, dá um Superman Punch, o Wyatt bate com aquele negócio ali em cima do Reigns e o Wyatt sai. Então não teve a luta. Ryback e Randy Orton vs Big Show e Sheamus. É, eu na verdade não vi a luta inteira porque tipo não tava muito afim assim de ver, porque não foi uma luta boa e me falaram. Mark Henry, Primetime Players vs The New Day. Começou o Tyrus & New e o Kofi Kingston. É, então começou a dominar o Tyrus & New, aí depois entra Big E. O Big E entrou, aí depois chegou o Xavier Woods, começou a bater nele. Aí sabe quando eles põem ele na primeira turnbuckle e vai começar a bater, 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 bater. Aí vai assim, aí o Tyrus & New deu uma clothesline no Xavier Woods, fez o tag para o Mark Henry, Mark Henry entrou. Aí fora do ringue o Big E tinha tirado o Tyrus & New, o Tyrus & New bateu no Big E lá fora. O Mark Henry deu um World Strong Slime no Xavier Woods e acabou. Aí o Tim Bela tava falando assim, que a gente, a Nick Bela tá falando, ah eu mando nisso, já dei chance pra AJ Lee no Survivor Series, pra Paige, agora eu não vou dar mais. Então chega a grande Stephanie McMahon e fala, ah não, tem bem mais gente chegando assim. Aí chega a Paige, a Paige, aí fala, aí a Stephanie McMahon, não, não, não. Aí ela chama a Charlotte, a Charlotte do NXT, depois a Becky Lynch, aí depois a Sasha Banks, aí tá bom, aí depois vem a Tamina e a Naomi. Aí elas começam a conversar, aí fica de um lado a Tamina, a Naomi, a Sasha Banks, do outro a Paige, a Becky Lynch e a Charlotte. Então, então elas começam a bater no Tim Bela, na Alicia Fox, na Brie Bela e na Nick Bela. Aí a Tamina, a Naomi e a Paige tavam fora do ringue, a Charlotte deu uma figure four em cima da Alicia Fox, A Sasha Banks deu aquele movimento bom dela, em cima da Nick Bela, e a Becky Lynch ficou com a Brie Bela. Aí depois ficou se encarando a Sasha Banks, a Naomi, a Tamina, ficou encarando com a Paige, a Becky Lynch e a Charlotte. Aí depois teve, eu acho que foi uma das lutas do ano, Cesaro vs Kevin Owens vs. Luther. O Kevin Owens falou assim, ah, vou embora, eu já vou ganhar no Battleground. Era o vencer, então começou tudo assim, o Johnny Cena fez a open chat. Chegou o Lucif, aí chegou o Kevin Owens, aí chegou o Cesaro. Tá bom, então eles fizeram uma triple threat. Aí o Cesaro, aí o Kevin Owens falou, ah, por que eu vou lutar? Eu vou ganhar já no, já vou ganhar, né? Aí tá bom, ele falou que ia ganhar, no Battleground. Então tá bom, saiu, ficou o Cesaro e o Lucif. Luta animal, foi linda a luta do Cesaro, né? A luta do Cesaro tá indo linda. Aí o Lucif ganhou, depois que ele deu aquele running super kick. E depois o Johnny Cena vs. Lucef começou, o Cena deu um Five Naked Shuffle. O Lucef derrubou ele, fez o Eccolate. Eu acho que o Cena não ia dar tap alto. Mas chegou o Kevin Owens pra ferrar e tirar. Aí depois o Stardust contra Neville. Começando assim, tipo, ah não, não, não. King Barret vs. R-Truth. O Barret jogou o R-Truth na corner. Ele foi tentar um close line, o R-Truth saiu e deu um lilo no Jimmy e ganhou. Aí depois ele falou, King, what's up? Tá pronto pro Battleground. Aí tá bom. Aí Neville vs. Stardust. O Stardust voltando. O Stardust fez um small package. Aí o Stardust fez um small package e ganhou do Neville. Aí depois o Neville achava que não deu. Aí depois o grande momento, o WWE World Heavyweight Championship contra o Signing. Que foi séria situação. Então, pra começar, tava o Seth Rollins, o Brock Lesnar. E o Paul Heyman. Aí o Heyman viu que o Rollins tava pondo a mão embaixo da mesa. Aí o Brock Lesnar olhou, virou a mesa. Tinha um bastão, um pau. Um bastão, um pau, né. Aí o Lesnar falou, tá, pode ficar, pode ficar. Aí o Lesnar começou a bater no Kane. Aí chegou o Rollins pra ajudar. Aí depois o Lesnar deu um spinebuster em cima do Rollins. Um spinebuster em cima do Rollins. Lá na barricada, o Kane ia pra um choco. O Brock Lesnar deu um F5 lá naquele concreto, mais ou menos. O Rollins saiu correndo. O Brock Lesnar pôs o pé do Kane bem numa situação bem difícil. Aí em cima do Neville Stairs. Aí ele tava com outro. E bateu. Aí o Kane começou assim. Aí o Seth Rollins começa a gritar que vai ganhar. Depois o Seth Rollins chega em cima do Kane e fala. Ah, você não é nada sem eu. Você não é nada. Você é um lixo, assim. Você não serve pra nada. Aí tá bom. Aí depois o Seth Rollins tava saindo. Ele deu um chute no pé do Kane. Aí o Kane saiu com a ambulância. Então, se a gente pensar bem, o Seth Rollins tá morto. É. No Beryl, o J&J Security. Os dois estão lesionados. O Triple H não vai ficar. O Kane já... Eu acho que o Seth Rollins já quebrou a relação com o Kane. O Seth Rollins meio que tá ferrado, galera. É, Raw Review. Aqui tá o Raw Review. Foi pequeno. Não sei quanto tempo deu. Acho que foi pequeno, mas valeu. Valeu! Tchau.